Gente, continuando Ratchet e Flank, into the Nexus, vamos voar para Kragge Planeta Kragge Planeta Kragge Vamos lá Olha só, a arena, o coliseu do jogo Vamos vencer o campeonato de bronze Vamos vencer o campeonato de bronze Vilca Vestruzione 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 Não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é isso? O que é que é isso? Não vai com isso! Não vai com uma voz! Não vai com você! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Ah, parte 2. Ah, parte 2. Ah, parte 2. You're a rugged rock. Ah, parte 2. Ah, parte 2. Nailed it with the proton pulse that was incredible. Oh, this round goes to the longest. Ah, parte 2. 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 Ah, parte 3. Oh, integrated powerl. O que é isso? Não se inscreva no canal. Nice, brother. Vitória! Vídeo. Parte 3. 30 segundos left! 30 segundos left! The last one! In comes the blaze march! O próximo botão de bóloide Carreira-se de píroxilicamejacks Sabe-se com a balkyrie-portião It says here The blaze bot is newly seen And trying his hand At Holodact dating He's looking for someone who enjoys alt-fills Going to the gym And setting fire to pretty much everywhere Oh my God O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.